Você já viu uma raia de perto? De longe, elas parecem calmas, deslizando suavemente pela água quase que se estivessem voando. Mas na cauda, elas escondem uma arma impressionante e perigosa que causa medo em muita gente, o esporão. Hoje, vamos falar sobre o que é esse esporão, como ele funciona, por que ele é tão temido e o que você deve fazer para evitar acidentes. Além do que fazer se um dia tiver o azar de levar uma ferroada. E se você ficar até o fim do vídeo, ainda vai ter um bônus. Eu vou mostrar na prática algumas questões anatômicas de alguns exemplares que a gente tem aqui no nosso laboratório. Antes de falar de veneno e acidentes, vale lembrar. As arraias são animais incríveis. Podem viver no mar ou nos rios. E na América do Sul, temos um grupo de arraias exclusivas de água doce, da família Potamotrigonide. Elas são, assim como as arraias marinhas, parentes dos tubarões. São condrictes, os peixes cartilaginosos. Como todas as arraias, possuem o corpo achatado e as nadadeiras peitorais tão amplas que se fundem com a cabeça, formando um disco. No fundo, são bem tranquilas e só querem saber de procurar comida e descansar. Várias espécies brasileiras, como a famosa Potamotrigon leopoldi aqui do Xingu, são extremamente valorizadas no mercado internacional de aquarismo. Um único exemplar pode atingir preços altíssimos no exterior, especialmente quando apresenta padrões de manchas raros ou intensos. Mas onde fica o temido esporão? Também chamado de ferrão. Se você olhar bem na cauda, vai ver uma ou mais estruturas duras, afiadas, com forma alongada e bordas serrilhadas. Esse é o esporão. Ele fica na parte dorsal da cauda, apontando para trás, pronto para ser usado se a arraia se sentir ameaçada. O esporão nada mais é do que uma escama modificada, chamada também de dentículo dérmico. É feito de um material resistente, com um núcleo mineralizado, e tem um revestimento de tecido vivo, cheio de glândulas. Essas glândulas produzem um muco especial, que no caso das arraias é carregado de toxinas, como a gente vai ver daqui a pouco. Existem alguns trabalhos científicos que analisaram com detalhes os tecidos que revestem o ferrão e encontraram toxinas mesmo. Então a dor intensa que se sente ao ser ferrado por arraia é devido a esses venenos. Aqui eu tenho um esporão, para vocês verem. E se dá para perceber aqui, eles têm uma serrilha voltada para a base. Então ele é fácil de entrar e difícil para sair. Então esse é um dos problemas para a gente do ferrão. Se ele entra, ele entra e para sair ele sai dilacerando ou rasgando. Além disso, ele é envolto por uma epiderme e um muco, que pode se romper no momento da ferroada, liberando o veneno junto com o muco. Pesquisas mostram que esse muco contém proteínas e enzimas que provocam dor, inflamação, necrose e até facilitam a entrada de bactérias na ferida. Entre esses compostos está a hialuronidase, uma enzima que ajuda o veneno a se espalhar pelo tecido da vítima. E aqui vai uma curiosidade, o esporão não é definitivo. À medida que a raia cresce, ela perde o esporão antigo e um novo cresce no lugar. Então muitas vezes você encontra dois ou três esporões em idades diferentes. Então se perder um, já tem o segundo ali esperando. Esse aqui, por exemplo, é o esporão da nossa raia que a gente tem viva no aquário aqui do nosso laboratório. Então de tempos em tempos a gente encontra os ferrões dessa raia que vão sendo trocados e eles vão crescendo ao longo da vida dela também. Muita gente pergunta se o ferrão da raia tem veneno. Então para deixar bem claro que mais uma vez, sim, elas têm veneno. E esse veneno é produzido por células especializadas que ficam nas laterais do esporão, ali junto com as células que produzem o muco. Essas células provavelmente evoluíram a partir de glândulas produtoras de muco, mas se especializaram em fabricar substâncias bioativas para a defesa. O resultado é uma mistura de toxinas e enzimas inflamatórias que quando entram no corpo provocam uma dor descrita como lacinante, acompanhada de inchaço, vermelhidão e em alguns casos necrose do tecido. Então são acidentes bastante sérios. E como é que uma raia que parece tão tranquila consegue machucar alguém? O acidente normalmente acontece em águas rasas quando a pessoa pisa sobre o animal, que estava enterrado ali na areia ou no lodo. Num reflexo rápido para se defender, a raia levanta a cauda e dá uma chicotada assim e o esporão entra na pele. Em pescadores também pode acontecer o acidente quando eles estão manuseando o animal, retirando da rede ou retirando do anzol. A melhor forma de evitar acidentes é simples, arrastando os pés ao caminhar na água. Assim você avisa a raia da sua presença e ela vai nadar para longe antes que você chegue perto. Isso vale para praias, rios e lagos onde haja arraias. Eu sei que isso funciona, ou quase. Eu mesmo já tomei ferroada de arraia enquanto, ironicamente, ensinava meus alunos numa coleta a não tomar ferroada de arraia. Então eu estava falando para eles, olha, arrastando o pé, a gente não toma ferroada de arraia. Foi só eu terminar de falar isso, eu tomei uma ferrada de arraia. Nesse momento eu perdi metade dos meus alunos. Brincadeira. A maioria ficou. Mas assim, eu coleto peixes na Amazônia há quase 30 anos e tomei ferrada uma vez só. Então, provavelmente eu já escapei de muitas outras ferroadas arrastando o pé. Mas de vez em quando, mesmo assim, não funciona. E o que fazer em caso de acidente? Aqui na Amazônia existem muitas crenças sobre o que fazer quando se leva a ferroada. Então o pessoal fala para colocar o pé em água quente, urinar em cima, passar óleo de motor queimado e muitas outras práticas. Algumas dessas práticas, além de ineficazes, elas podem piorar a situação, pois pode infeccionar ainda mais a região do ferimento. O único procedimento desses aí que funciona um pouco é colocar o membro afetado em água morna, ou um pouquinho quente, mas não fervente. Essa água quente pode aliviar a dor, pois o calor ajuda a inativar parte das toxinas e das bactérias que estão ali. Mas o mais importante é ir imediatamente ao pronto-socorro para a limpeza da ferida e prevenção da infecção. Mas depois de tudo isso, é importante frisar uma coisa. As arraias não são vilãs e não atacam por maldade. Elas usam o esporão apenas como defesa quando se sentem ameaçadas, quase sempre quando pisoteadas, né? Por acidente. Respeitar o espaço delas e adotar cuidados simples é suficiente para evitar a maioria dos acidentes. E no fundo, vale a pena proteger esses animais. São peças fundamentais nos ecossistemas aquáticos e, além disso, são lindas de se ver nadando. Infelizmente, uma prática comum, que eu vejo muito, é os pescadores, quando pescam uma raia, eles cortam a cauda e jogam a raia de volta. É, isso é muita crueldade, né, gente? E não podemos fazer isso com nenhum animal, né? A gente tem aqui alguns exemplares que estão preservados. A gente está no Laboratório de Dictiologia de Altamira, então, e vou mostrar para vocês algumas questões mais anatômicas das arraias. Então, como você pode ver aqui, ó, a gente tem a cauda da raia e o ferrão, é isso aqui, o ferrão ou esporão. E se vocês verem direitinho, né, o esporão, ele é, na realidade, uma escama modificada. Então, isso aqui é uma escama que é muito grande, hipertrofiada. Você pode até ver que tem outras escaminhas aqui, ó. Então, além do esporão principal, tem várias outras estruturas que também são escamas modificadas. E elas também possuem um tegumento com o muco que tem as toxinas. Então, isso aqui, ó, é o que entra na nossa pele quando a gente é ferrado pela raia. E outras observações interessantes, né, ó, que as arraias, elas podem ser bem diferentes. Aqui tem várias espécies, né, então, essa aqui, ó, todas elas têm o ferrão. O ferrão, ele pode estar mais no final da cauda, mais no começo, dependendo da espécie também. Aqui a gente tem um bebezinho. Esse aqui é um recém-nascido e já tem ferrão. Então, só para vocês verem, ó. Então, mesmo os filhotinhos, eles já nascem com o ferrão e já tem o veneno. E aqui nós temos um exemplar um pouco maior, né, de Potamotrigon Leopold. É uma espécie bem apreciada no aquarismo, né, pelo padrão de colorido. Pode ver que as manchas, às vezes, formam letras, né, aqui é um J. Então, você pode ver que ele forma com a letra J. E o ferrão, ele pode ser mais de um ferrão. Então, nesse exemplar aqui, ó, a gente tem dois esporões. E uma coisa interessante é que esses esporões, eles caem com o tempo. Eles vão trocando. Então, ao longo da vida, né, do animal, ele vai trocando várias vezes esses esporões. E sempre vai vindo um esporão novo. Esse exemplar aqui, ó, por exemplo, é um macho. Então, essa estrutura aqui é chamada de clasper, né, apenas os machos têm. A nadadeira pélvica tem essa estrutura aqui, ó, que é o clasper. Porque esses animais, eles têm reprodução com fecundação interna. Então, existe copa, né, o casal fica ali fazendo um ritual e o macho introduz o material genético na fêmea. Então, é isso aí, pessoal. Da próxima vez que você encontrar uma raia, lembre-se, ela não é um monstro. É apenas um animal incrível que quer viver sua vida em paz. E você, já viu uma raia de perto? Já viu um esporão caído? Ou, assim como eu, já teve a sorte de ser ferroado por uma gracinha dessas? Conta aqui nos comentários pra gente. É isso aí, pessoal. Até a próxima.